Música Na terceira edição do Meio Ambiente por inteiro desse ano, a gente volta a falar de um assunto que já mostramos outras vezes aqui no programa, mas que merece atenção. A água. O que a gente já pode adiantar é que os recursos hídricos vão ser a grande discussão desse século no mundo todo. O risco é real. A água pode desaparecer em algumas regiões do planeta, inclusive no Brasil. Música Começando pela Bacia do São Francisco, que tem como principal reservatório Sobradinho, que é um dos maiores reservatórios do país, que chegou em 2015 próximo do zero, a 1% de armazenamento, em 2016 e 2017 teve alguma recuperação, depois baixou de novo, chegou esse ano a cerca de 2,5% e agora começou uma leve recuperação em função do início do período de chuvas, está com quase 3,5% de armazenamento. E a expectativa é que ao longo dos próximos meses, até abril e maio, ele tenha uma recuperação maior e que permita ele chegar até o final do período seco, que é em torno de outubro de 2018, garantindo os usos na Bacia do Rio São Francisco. Isso que o Patrick falou é o que os governos federal e local têm se esforçado em fazer. Os reservatórios precisam encher no período chuvoso para não comprometer a distribuição da água à população na época da seca. Ele explica que nos últimos sete anos, a região nordeste vem sofrendo com uma seca rigorosa, uma das piores da história. Atualmente, os reservatórios estão com armazenamento da ordem de 15%, que é o pior nível já registrado em toda a história desses reservatórios. Alguns, inclusive, já se esgotaram, ou seja, não tem mais água dentro desses reservatórios, alguns específicos na região nordeste, porque 15% é a média. Também está se iniciando em uma parte. O período de chuvas, até maio, junho, nós vamos ter as chuvas em toda a região nordeste. A expectativa é que haja uma recuperação. Hoje, mais do que nunca, é preciso repensar uma atitude tão simples como essa. Abrir a torneira virou teste de cidadania e responsabilidade social. A projeção para 2018 é que as chuvas consigam deixar o reservatório do descoberto, o principal do Distrito Federal, apenas pela metade. A água que desce pelo ralo pode não voltar para você. Muitas vezes, o caminho que ela percorre é tão poluído que nem mesmo o tratamento químico vai eliminar toda a contaminação. Cerca de 50% da água doce da América do Sul está no Brasil. Nós temos também o maior rio do planeta, o Amazonas. Até o nosso clima tropical ajuda nos índices pluviométricos. A questão é que isso não basta. No Nordeste, por exemplo, há muitos anos a população sofre com a seca. E nas outras regiões do país, de alguns anos para cá, os moradores passaram também a ser afetados pela falta d'água. Resultado, em alguns estados, uma palavra passou a ser dida com frequência pelas autoridades e entrou no vocabulário dos moradores. Racionamento. O problema chegou à capital do país. No Distrito Federal, muitos moradores foram pegos de surpresa. Um dia da semana, da torneira não cai uma gota. O racionamento é uma medida de emergência do governo local para tentar remediar o problema. É uma combinação de pouca chuva e, consequentemente, reservatórios com níveis baixos. O do descoberto, que abastece cerca de 65% da população do DF, chegou no ano passado a 5% da sua capacidade. O cenário mais realista prevê a represa, com no máximo 50% de seu nível normal. Ainda é uma situação delicada. Nós estamos aí no início da temporada de chuva, que infelizmente atrasou bastante. Então, os reservatórios ainda estão com um nível muito baixo. Agora, nós não ficamos parados. Nós estamos fazendo uma série de obras, uma série de intervenções e, é lógico, a gente também não pode abrir mão da chuva. Reservatórios castigados, mesmo com o racionamento adotado pelas autoridades. No Distrito Federal, o corte de fornecimento de água pode chegar a dois dias por semana. A situação é crítica. Dois dias de racionamento é, para muita gente, sinônimo de louça suja. Como na casa do Alberto, que mostramos no ano passado aqui no Meio Ambiente por inteiro. Sem a água é muito complicado. Sem a água, a gente não consegue subsistir. A gente já está há 30 horas sem abastecimento de água. E aí fica uma questão tremenda de sobrevivência, de manutenção da saúde, do ambiente, da higiene. Fica muito complicado. Morador do DF há 30 anos, ele confessa. Foi a primeira vez que sofreu com a falta d'água. Eu nunca vi uma situação dessa. Eu nunca passei por uma situação dessa aqui no DF. 24 horas sem água, ainda mais com a casa em obra. Você já imagina o transtorno, né? O Alberto tem uma caixa d'água com capacidade para armazenar mil litros. Mas quem disse que foi suficiente? A avó dele, a dona Maria Luísa, aos 90 anos, conta que nunca imaginou passar por isso. A senhora se recorda de ter passado por uma situação parecida com essa que a senhora está vivendo hoje de água? Não. Primeira vez. E como é que é ficar, passar o dia sem água? Horrível. Não tem como água para escovar os dentes, para tomar um banho. Já falamos que um dos motivos da falta d'água é a longa estiagem. Tem chovido menos em todo o país nos últimos anos. Isso, segundo os ambientalistas, já é reflexo da degradação da natureza. Mas tem também outros motivos, como desperdício. A estimativa é de que um quarto da água tratada se perde nas tubulações entre as represas e torneiras. A ONU recomenda o uso de até 110 litros de água por dia. É a quantidade que uma pessoa precisa. Um banho de 20 minutos, por exemplo, já consome essa quantidade. Por isso que aí entra a questão da educação e a questão da informação. O indivíduo assumir o papel dele numa coletividade. Porque aqui a gente é muito assim, individualista. Mas não, eu garanto o meu aqui, tá bom. Agora e o coletivo? Com um dia de racionamento, as autoridades acreditam economizar 10% de água. Com dois dias de corte de fornecimento, serão 20% a menos de gasto. E não basta apenas esperar que chova muito para que o abastecimento seja regularizado. A redução das perdas também faz parte do jogo. Você não pode só pensar, uma empresa como a Caes não pode só pensar em aumento de produção de água. A gente tem que melhorar também o nosso sistema de distribuição, reduzir perdas exatamente para que a gente possa fazer o uso também racional da água. O presidente da Companhia de Abastecimento do Distrito Federal também fala da consciência dos moradores. Eu acho que essa conscientização ambiental é fundamental. Ela tem que ser uma nova cultura que tem que ser desenvolvida. Tanto aqui no Distrito Federal, mas eu diria até, eu ouso dizer, no Brasil. A gente tem que valorizar o recurso físico. Valorizar a água, porque ela é fundamental. Então, a gente precisa ter um cuidado com a ocupação do solo, com o uso, desenfreado do solo, preservação de nascentes e dos recursos físicos da maneira geral. No próximo bloco, você vai conhecer o relatório que mostra a real situação do consumo de água no Brasil. Quem conta os detalhes é o repórter Bob de Souza. No ano passado, a Agência Nacional de Águas divulgou um relatório sobre a situação dos recursos hídricos do país. O trabalho contou com a participação de 50 instituições. O documento fala sobre o ciclo da água, do uso diário, da importância das chuvas e da produção dos alimentos. Em 2014, a região sudeste, por exemplo, se destacou por uma estiagem rigorosa. Vários rios e represas secaram em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os dados do relatório chamam a atenção. A irrigação usa 67% do volume disponível para consumo do país. A pecuária consome 11%, mais que a indústria, que gasta 9%. A demanda por uso de água é crescente, com aumento de 80% nos últimos 20 anos. A previsão, segundo o relatório, é de que até 2030, a retirada aumente em 30%. De acordo com a pesquisa, o histórico da evolução do uso da água está diretamente relacionado ao desenvolvimento econômico e ao processo de urbanização do país. Na irrigação, o consumo e o desperdício de água precisam ser controlados e já tem produtor se adaptando às novas técnicas, que ajudam na economia. Recentemente, mostramos o trabalho dos produtores de água, aqui no meio ambiente por inteiro. O projeto devolve vida às nascentes brasileiras. Nós fazemos uma parceria com o produtor para que ele adeque a sua propriedade, de tal forma que facilite a infiltração de água. E com isso, nós aproveitamos uma maior quantidade de água durante o período chuvoso e essa água fica reservada para ser utilizada no período seco. O produtor de águas ganhou força nos últimos anos no Distrito Federal. O programa saiu do papel em 2012, chegou a dezenas de propriedades e hoje conta com o apoio do setor público, privado, universidades e organizações não governamentais. Abre-se um edital específico para aquela região que tem o pagador e os produtores podem então se candidatar a se tornarem produtores de água. No momento que ele entra nesse sistema, nós damos apoio técnico a ele, elaboramos um projeto de adequação da sua propriedade e ajudamos no financiamento das ações. São ações como essa que ajudam a recuperar a vegetação nativa e mostram ao produtor como ocupar melhor a propriedade, contribuindo para a infiltração de água. Gilmar é dono de uma área na região de Planaltina, no Distrito Federal. A chácara fica a 60 quilômetros de Brasília. Ele foi um dos primeiros a fazer parte do projeto Produtor de Águas. No programa a gente se compromete a tratar um pouco esse problema de erosão, de água, de mata, mas o grosso foi mais ou menos esse. Eles desconsideraram também a parte que já estava protegido e esse plantio mais antigo. Agora, uma das coisas que a gente faz, quem participa do programa e tem que levar muito a sério, é a proteção contra fogo e formiga. No início das mudas, a formiga é muito séria. Para as árvores de mata, o fogo é terrível, porque elas não são plantas adaptadas a fogo anualmente, como é a do Cerrado. A propriedade se tornou referência no programa. Centenas de mudas nativas foram plantadas nos últimos anos. Tive a experiência de fazer sozinho por conta própria. Então as mudas eram compradas, as covas, alguns chamam de berços, era aberto, adubado, plantado, era feita coroa, era limpo a área de plantação, readubado, adubação de cobertura, durante 3, 4 anos. Isso custa, além de mão de obra e tudo. Com o programa, os produtores que aderiram ao programa, eles passam a ter praticamente a muda plantada. Eles não gastam na aquisição da muda, eles não gastam no plantio da muda. Então isso tudo fica por conta do programa. Já vimos que o Centro-Oeste vem sendo vítima de devastação e, como consequência, a água está sumindo da região. O cenário visto no semiárido é um fantasma para a região central do Brasil para os próximos 50 ou 70 anos. Para comprovar, visitamos o Reservatório do Descoberto, no auge da temporada de chuva. É daqui que sai água para abastecer casas de mais de 2 milhões e meio de pessoas no Distrito Federal. A cota ideal para essa represa é a cota de número 30. É desse padrão que se estabelece o nível de sangria do volume de água aqui do Descoberto. Depois nós temos diferentes níveis. Aqui, por exemplo, é a cota 27, 26, 25, 24 e 23. A água está bastante baixa. Se nós tivéssemos, por exemplo, a cota 22, nós teríamos o padrão de água um pouquinho acima da haste 22. A situação tende a se agravar. Já existe uma autorização para o racionamento em seu segundo dia da semana. Nós já temos um aqui no Distrito Federal. Há a possibilidade de um segundo. Tudo vai depender de um fenômeno natural chamado chuva. Como o uso na irrigação corresponde a mais de 65% da água coletada da natureza, espécies de baixa necessidade hídrica voltam a ser ponto de interesse. Visitamos um congresso que fala das vantagens do manejo de produtos regionais pouco conhecidos. O nome desse projeto é bem diverso. A ideia é de promover, contribuir para promover a autonomia dos agroestativistas, para que eles sejam independentes, consigam utilizar tecnologias adaptadas à realidade deles e não depender somente da chuva, mas sim que tenham uma convivência com a natureza, no caso a Caatinga e o Cerrado, e que consigam explorar a biodiversidade desses biomas de uma forma sustentável e que seja para sempre, que não exaure os recursos desses biomas ou dos territórios onde as comunidades vivem. O evento reuniu centenas de pessoas ligadas ao bom manejo das fontes naturais. E na hora do café, como não poderia deixar de ser, a comida servida tinha ingredientes do mato. Biscoito de jatobá, guloseimas de baru e suco de azedinho e maracujá do cerrado. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira mostra que os bombeiros também estão economizando água. A saída foi encontrar uma espuma especial. Quem preserva sempre tem, e com a água é bem por aí. A água é bem precioso, protegido por leis brasileiras, como a 9.433 de 1997. Ela estabelece uma série de regras para o uso, para a proteção de nascentes. Porém, no Brasil nós temos uma estrutura de uso da água que foi montada antes dessa lei. Por exemplo, a questão dos reservatórios para as hidrelétricas. Para o advogado, o desafio é aumentar o número de reservatórios especificamente para o abastecimento da população. Desde ações macros como essas de construir infraestrutura, de construir reservatórios para o uso, até campanhas educativas para a população urbana racionalizar o uso da água. Por exemplo, incentivos para as pessoas e para as fábricas produzirem materiais para o reuso da água de uma forma mais acessível. O advogado resume a fala com o seguinte pensamento. A legislação é boa, o que falta é gestão hídrica. Começa pela decisão política. Toda política pública exige efetivamente uma visão política, um objetivo político claro. Depois tem que ter a distribuição de competência adequada, a distribuição de tarefas. E depois o aporte de recursos, o aporte orçamentário. Já vimos que uma das causas da crise hídrica é a falta de chuva devido às mudanças climáticas. Nessa época de chuva em boa parte do país, todo mundo pede para que São Pedro capriche na água. Mas será que mesmo com o aumento do volume das chuvas, a situação do abastecimento voltaria ao normal? Vamos ter que avaliar no final do período chuvoso qual foi o ganho de volume em cada reservatório. E aí, dependendo da recuperação de cada reservatório, vai se definir medidas de gestão para aquela bacia. Então, se tiver uma boa chuva, uma boa recuperação, pode-se diminuir as restrições de uso, que são as medidas que têm sido adotadas. Agora, se tiver pouca chuva e não houver recuperação suficiente, que garanta o atendimento aos usos até o final do período seco, talvez seja necessário ampliar as medidas de restrição de uso. A irrigação na agricultura continua sendo uma das vilãs do consumo em volume desperdício. Mas quem trabalha no campo sabe que sem água não há plantio, não há comida. A ANA, quando analisa os pedidos de autorização de uso da água, ela compara as vazões que são solicitadas com a disponibilidade hídrica. E quando emite uma autorização, ela garante que há uma compatibilidade entre o que é demandado e o que está disponível na natureza. O meio ambiente por inteiro questiona. Temos solução para esse problema? Uma forma de você enfrentar esse problema é você aumentar a capacidade de reservação, de se guardar água. E isso se faz construindo um reservatório. Estão construindo mais reservatórios e reservatórios maiores, que tenham maior capacidade de guardar água nos períodos úmidos para poder usar nos períodos secos. Água é assunto sério. Tão crítico que em março, Brasília vai sediar o Fórum Mundial da Água. O evento vai reunir autoridades e especialistas de todos os continentes para discutir os temas como mudanças do clima, segurança hídrica, desenvolvimento urbano e rural, qualidade e reuso da água. Ele é uma oportunidade de reunir pessoas especialistas do mundo todo que trabalham nessa área para discutir os problemas que nós estamos enfrentando e também soluções para esses problemas. Agora a gente muda um pouco de assunto. Nossa reportagem foi até o grupamento de bombeiro militar no Distrito Federal. Trabalho de militar é assim. Debaixo de chuva ou sol, incêndio não marca a hora para acontecer. A diferença aqui é que há mais ou menos cinco anos, a corporação trocou a água dos tanques dos caminhões por espuma. Os militares simularam o uso do produto em uma situação de incêndio. Rapidamente eles cobrem um paredão com a espuma. Nós tivemos um projeto em 2006, que foi financiado pela financiadora de estudos e projetos do Ministério da Ciência e Tecnologia, chamado FINEP, que permitiu que a gente começasse a adquirir equipamentos de medição e adquirir outros equipamentos que a gente quisesse testar e avaliar para tentar melhorar a técnica de bombeiro. Então a gente fez duas partes. Melhorar sim a técnica de combate a incêndio com água e também buscar novas técnicas que pudessem ainda fazer com que o nosso combate a incêndio fosse mais eficiente e efetivo. E aí entrou o sistema de espuma. Essa espuma parece muito com o creme de barbear, por exemplo. É um produto 100% biodegradável. Isso quer dizer que em poucos dias desaparece na natureza. Uma das vantagens é que esse produto diminui o tempo de combate ao incêndio. É muito mais eficaz do que a água e também protege os bombeiros que estão na operação. Cada litro de água vai gerar em torno de 6 litros de espuma. Ou seja, mil litros vão gerar 6 mil litros de espuma. Então faz com que a gente tenha condições de, com pouco menos quantidade de água, a gente tenha um poder de combate maior. Além disso, a espuma é mais eficiente que a água. A espuma, além de retirar calor, que a água faz muito bem, mas ela também abafa. Segundo uma pesquisa feita pelo Corpo de Bombeiros, a água é capaz de diminuir a temperatura do ambiente em torno de 3 graus Celsius por segundo. Com a espuma, o calor diminui mais de 18 graus a cada segundo de operação. Diferença grande. Testes realizados aqui pelo Corpo de Bombeiros, a gente teve já ensaios de incêndio, cuja temperatura dentro do local estava em torno de 800, 900 graus. Quando a gente combate com água, a gente vai chegar à temperatura em torno de 150, 200 graus, depois de 5, 6 minutos. Quando combate com espuma, um minuto depois que a gente deu pronto para iniciar o combate, um minuto depois, a temperatura mais alta, no local inteiro, era 50 graus. Cada caminhão como esse, tem capacidade de 3.750 litros de água, o que gera quase 24 mil litros de espuma. Mais carga e mais eficiência. Nós temos, na verdade, 3 tipos de extratos de espuma. Nós temos extratos classe A, que é para materiais sólidos, combustíveis normais, aí você vai cama, mesa, qualquer material normal que a gente tem, material sólido, e tem para classe B e BAR. O B é o líquido combustível, e o BAR é que é resistente a álcool, então ele é utilizado mais para o álcool. Enquanto um vai mais para a gasolina, o outro vai para o álcool. Então, para cada tipo de situação, nós temos um extrato de espuma específico. Agora, o desafio é avançar com as pesquisas para chegar a um resultado esperado pelos bombeiros. Usar a espuma também para combater incêndios florestais. A gente vai avaliar a influência na vegetação, porque não basta ser biodegradável para o solo. A gente tem que saber se vai modificar o modo de crescimento das plantas, ou seja, qual é o efeito biológico no nosso tipo de vegetação. A economia de água dos bombeiros trouxe à corporação um prêmio de sustentabilidade, organizado pelo Ministério do Meio Ambiente. Mostra que a pesquisa é importante para a instituição para poder trazer resultados mais positivos para a sociedade, principalmente nessa época de recursos hídricos escassos. E o Meio Ambiente por Inteiro desta semana fica por aqui. Quer assistir a esse ou a outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br Tem sugestão de reportagem? Mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Na próxima semana temos um novo encontro. Até lá! Música 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 A água será o assunto principal dos ambientalistas, nas próximas décadas. O mundo sofrerá ainda mais com a crise dos recursos hídricos e o Brasil não está a salvo. O cenário é crítico, mas o reflorestamento pode aliviar o impacto das grandes estiagens. Cientistas querem descobrir um atalho para manejar a seca. A água será o assunto principal dos ambientalistas, nas próximas décadas. O mundo sofrerá ainda mais com a crise dos recursos hídricos e o Brasil não está a salvo. O cenário é crítico, mas o reflorestamento pode aliviar o impacto das grandes estiagens. Cientistas querem descobrir um atalho para manejar a seca. Música